Camisola, camisão e camisinha É bem facinho e evita a doencinha No ralo e rola, esfregue, esfregue, passa a mão A camisinha é a primeira opção Beijar gostoso dá prazer, é muito bom Mas camisinha sempre tem que tá na mão Tome cuidado pra você, não se dá mal Pois camisinha pode liberar geral Com camisinha pode liberar geral Tome cuidado prazer